Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se eu tivesse, assim, com o que querendo voltar pros tempos de antigamente Um no tema, um no tema Inversando o que é isso? Eu não sei, eu não sei Eu acho que o que você quer agora é ficar sozinho, né? Eu sei a noite Oba! Tchau Tchau Vamos? Vamos! É, sou eu A gente podia ir assim numa discoteca, uma coisa assim? Não, eu tô cansado Chega Alice, parece que você quer agitar tudo numa noite só Ah, mas eu quero mesmo Cuidado, hein menina, você pode se machucar Imagina, não corre esse perigo não Camila, eu sei muito bem quem pode me proteger Não, o Paulo tá longe, ele não pode te proteger de nada Mas eu não falei do Paulo, não Bom, eu, eu, eu... Eu tenho que ir, eu tenho muita coisa pra trabalhar amanhã Que pena, né? Eu te levo até a porta Vocês vão ficar aqui em Ouro Verde? Eu vou, a Alice não sei, talvez ela vai ver o jogo de basquete, eu já não É, tem o jogo da Hortência É Tchau Tchau Tchau, Cássio Tchau Por que jogar tanto charme pra cima do Cássio, hein Alice? É que eu saquei que ele é o único cara que eu conheço que pode me fazer esquecer o Paulo Ah não, que absurdo Alice, você tá usando o Cássio E você não tá, já me disse que não tá apaixonada por ele então, tá usando o Cássio pra esquecer o Sérgio Camila, nós duas estamos na mesma Ah não, não se compare, eu no mínimo sou mais discreta que você Ah é? É O que que você ganha com isso? Alice, por que que você não vai pro Iraque, hein? Eu vou te dar uma passagem, mas só de ida Ah, dorme bem, querida, deixa que eu sonho com o Cássio, tá? Marina Cinta? Que tanto ela queria afinal, hein? O João abriu pra ela, ela quer ir no Boeing com ele E com ele no Boeing, você tá brincando Não, não tô brincando não Ela tá disposta a correr todos os riscos Paixão Eu sei o que é isso Mas a Marina enlouqueceu Ela nem sabe o que vai ser essa viagem Não, a Marina enlouqueceu, não Eu admiro uma mulher com a Marina Cintra E ela não quer só isso, não Ela quer uma garantia Garantia? É, de que o João vai fazer só essa viagem e mais nenhuma, mais nenhuma entrega Sei Eu preciso ir falar com ele sobre isso Ele? Ele vai rir na sua cara, Violeta Ué, paciência Eu preciso enfrentar o chefe Eu prometi dar uma resposta pra Marina Eu soube o que eu沒事 Eu preciso ir embora Agora, eu vou me fazer mais uma resposta